Música É isso, eu sou Sabrina Carvalho e bora africando alma multicolor Vim pra somar, já vi que não dá Então aguenta, burguês, periferia negra chegou pra incomodar Por muito tempo seguimos no mesmo caminho Lembranças tristes, Cezala, Casarão, Pelourinho O senhor branco sempre rejeitando seu filho Mulato, moreno, negrinho, escurinho Música Música Antes o que era reflexo em sua maior idade Hoje a espelha estilha está em busca do resgate da sua própria identidade Música Favelado com livro na mão Eu sou a contraindicação Favelado com livro na mão Eu sou a contraindicação Favelado com livro na mão Valeu, Alessandro Busso, pela inspiração Pois é, será que eu caí na sua rede Ainda assim Sei não, é coxa do que já sei Na tentação da sua cor Pois é, é do tanto a hora que eu ainda te ver Olhando pra mim, eu não vou nem me ver Porque eu não vou comendo que isso seja Alessandro Busso, pela inspiração Passou por incertezas Momentos de fraquezas Duvidou Se há beleza Nos seus olhos escuros No seu cabelo encrespado Na sua pele Tom noturno Música 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 Não se sabe de onde vem o ataque De que lado De que lado ele virá É melhor estar preparado E se defender Do jeito que dá Música 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 Música